Porque as pessoas confundem fervor com baderna. Há igrejas em que as pessoas gritam, gritam, uivam, dão gargalhadas e latem, como animais, dizendo que isso é fervor espiritual. Outros saem rodopiando, dançando e pulando, dizendo que isso é fervor espiritual. Eu estava lendo o diário de Gunnar Wingren, que é o fundador das Assembleias de Deus, e ali existem registros dele contando que ele tinha crises de gargalhada. Começava dar gargalhada sem parar, durante o culto. Depois tinha crise de choro, e começava a chorar copiosamente, sem parar chorando. Depois, em outro culto, ele sapateava. Imagine, isso no começo do século XX, imagine um homem daqueles sapateando como um doido, durante o culto, e na cabeça daquela pessoa, e dos que estavam ali. Isso no comecinho do pentecostalismo no Brasil, quando o pentecostalismo começou. Isso era fervor espiritual. E as pessoas ali gritando e berrando, os crentes da Igreja Batista, que viram aquilo acontecendo, tentaram impedir, mas a voz deles era abafada pela gritaria das pessoas. Não conseguiam impedir aquilo. Então, isso era tido como fervor espiritual. E até hoje, esse movimento chegou no Brasil, mais de cem anos, e essa ideia de fervor se espalhou. E quem não faz isso, quem não dá gargalhada, quem não chora, quem não sapateia, quem não berra, é dito que não tem fervor, que é uma pessoa fria espiritualmente. Aqui, nesse texto, nós vemos o que é o fervor. Esse servo está vibrando. Ele está ardendo de gratidão e de louvor a Deus. E veja o que ele faz. O texto diz que ele se inclinou. O texto diz, no versículo 26, ele se inclinou e adorou o Senhor. Essa é a atitude de submissão. Ele inclina a sua cabeça e ele se prostra. Essa é a sequência aqui do texto. Ele inclina a sua cabeça e ele se prostra. E começa a enaltecer a Deus. É uma adoração reverente. Note a associação das duas coisas no versículo. Ele se inclina, ele se prostra. Essa é a reverência e ele adora. Então, existe adoração associada com reverência. Se a sua adoração não é associada com reverência, ela não é adoração coisa nenhuma. É lorota. Você está querendo se aparecer e ser respeitado na sua igreja. Porque é adoração verdadeira em toda a Bíblia. Mesmo nos momentos de maior entusiasmo e alegria, como é o momento aqui, é uma adoração marcada por reverência. Esse homem se prostra diante de Deus. Humildemente. E ele adora o Senhor ali. É essa conexão entre esses dois elementos e o povo evangélico desse país, desse país que é assolado por tanta lorota doutrinária. Tem que aprender isso. A adoração verdadeira está marcada por essa reverência serena. Por essa reverência doce. Por essa reverência silenciosa. Aquele homem, ele se prostra ali. Ele não sapateia. Ele não começa a dar gargalhadas e gritar, levantar a mão e berrar. Nada disso. Ele se prostra ali. E ele adora o Senhor ali. Num misto de respeito e adoração. E o texto continua dizendo o que ele faz. Ele diz algo. Ele fala algo interessante aqui. Ele fala, Bendito seja o Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu Senhor. O que ele faz aqui? É interessante. O que ele faz aqui é reconhecer o pequeno papel dele em toda a história. Ele reconhece que tudo o que aconteceu foi porque ele estava conectado com Abraão. Tudo o que tinha acontecido era em virtude da benignidade e da verdade de Deus ministrada a Abraão. Ele era apenas um pequeno instrumento. Ele era apenas uma pequena peça naquela história toda. Ele não era o centro de nada. Ele era apenas uma ferramenta que Deus usou para realizar a sua obra. Isso compõe o fervor verdadeiro. O servo fervoroso, o crente fervoroso, ele tem essa postura. Ele adora. Uma adoração marcada por reverência. Ele reconhece a sua pequenez. Ele reconhece o seu espaço secundário. Ele sabe que se ele realiza alguma coisa que funciona, ele sabe que se ele é abençoado de alguma forma, isso acontece porque ele serve o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. O servo disse, o Deus do meu Senhor Abraão, meu Deus, o Deus de Abraão fez uma aliança com Abraão. Eu estou conectado a Abraão. É por isso que eu fui abençoado. Por causa da minha relação com Abraão. O crente verdadeiro pensa, eu sou abençoado porque eu tenho uma relação com Cristo. Eu estou em Cristo. Eu não sou nada de mim mesmo. Eu não sou nada. Eu sou pequeno. Sou apenas um pequeno instrumento. Se Deus realizou uma obra maravilhosa, se Deus me usou de alguma forma, se Deus me conduziu a algum grau de sucesso, em algum empreendimento meu. Isso aconteceu não por minha causa, mas porque ele é o Deus do meu Senhor Jesus Cristo. Eu estou conectado com Jesus Cristo. E estando conectado com Jesus Cristo, eu fui alcançado por essa benignidade, e eu fui premiado com essa graça, com essa benignidade, com essa expressão da lealdade de Deus por mim. É assim que o homem fervoroso se vê. Ele se enxerga assim. Eu tenho um espaço secundário aqui. Eu desfruto dessas alegrias todas. Mas eu sei que eu não sou o ponto central no culto, e não sou o ponto central nos planos de Deus para a realização das suas obras neste mundo. Eu tenho um espaço secundário aqui.